Esse seminário é o encerramento do projeto Temas de Dança de 2013 e 2014. O projeto começou em 2011 com a construção de um grupo de pesquisa de temas que atravessam, para recuperar um termo da Hélia, da primeira mesa, a história da dança. No início de 2003, lançamos o site, o temas de danca.com.br. E o nosso projeto, esse ano, constituído em oficinas para três escolas de dança. Então, fizemos oficinas com os alunos da UFRJ, da Faculdade de Dança, da FaiTech, e também para os monitores e para todo o setor educativo aqui do museu, do mar. E agora, esse seminário é o encerramento dessa fase e o início da próxima. Assim a gente espera. É um prazer estar aqui com vocês. A Flávia já fez todos os agradecimentos. Eu queria só reforçar o agradecimento à própria Flávia e à Bárbara, que se esforçaram e se esmeraram na produção do seminário. Agradecer a todos os palestrantes que estão aqui, que é um prazer. Acho que a ideia principal do seminário é ampliar as trocas dos pesquisadores afins aos temas da dança. Eu acho que esse espaço é importante para isso. A ideia é mesmo que ele seja um espaço de abertura e de troca. Então, muito obrigada a vocês por terem vindo e a vocês que estão aqui hoje assistindo. Eu vou passar a palavra para a nossa professora Beatriz Servino, que é a nossa coordenadora da mesa hoje. A Beatriz também participou da oficina com o pessoal da UFRJ. Então, está passada a palavra. Boa tarde a todos. Antes de tudo, quero agradecer o convite da Flávia, da Mari, para participar do projeto. Inicialmente, com a palestra com os alunos da UFRJ. Quer dizer, com todos nós. E foi uma tarde... Foi uma manhã, na verdade. Foi uma manhã que a cidade estava um nó. Eu lembro muito bem disso. Mas foi muito, muito bacana. Me fez pensar em várias questões. Eu saí daqui pensando, voltando para casa, atravessando a Bahia. e pensando em várias coisas que a gente tinha conversado aqui naquela manhã. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradecer aos colegas aqui dessa mesa, a presença de todos. E a gente vai abrir agora a parte da tarde com a professora Tereza Rocha. Obrigada. Boa tarde a todos. Para começar, eu queria dizer que é muito bom estar aqui. E que a gente tem cumplicidades. E essas cumplicidades vão se desdobrando. E isso é muito bom. Que elas continuem. E sempre. E aí, para começar de novo, porque eu tenho um péssimo talento para começar, odeio começar alguma coisa, eu queria contar uma historinha. Eu sempre me ligo muito na fala das crianças, sobretudo porque eu acho que elas têm um caráter filosófico que é muito interessante. E aí eu fico recolhendo algumas dicas. E aí tem uma fala de um filho da Rosa Primo, que é a minha coordenadora lá do curso de dança lá em Fortaleza. E o filho dela, eu chamo ele de filósofo Artur. Filósofo Artur, um dia, indo dormir, olhando para o teto, pensativo, bastante reflexivo, pergunta para a mãe. Mãe, quando eu junto água suja com água limpa, a água fica suja ou fica limpa? E a mãe prontamente disse, fica suja. E ele continuou refletindo profundamente e disse, e por que não fica limpa? Interessante, não é? Dá para pensar. Trouxe esse exemplo só como um brinquedo do pensamento, só para a gente pensar que dialogar com a filosofia pode ser dessa ordem, uma brincadeira séria, mas uma espécie de brinquedo do pensamento. Então, lá vou eu. Palestra corpo, ensaio, começo. Eu adoro falar em público. Eu adoro mentir. Aqui, você não verá um show. Não ao espetáculo da fala, não à virtuose do desenho, do conceito, não ao sorriso irônico do comentário sagaz, nossa, como eu sou esperta, não ao orgulho da citação inédita, último texto que ninguém leu, não à perversidade da pergunta retórica, não ao manejo tortuoso da envergadura do saber, não ao exibismo do autor, apesar de estar escrito de bolinha e bem chamativa, não ao anonimato do leitor, não ao glamour, não à excentricidade, não à extraordinariedade. Nos recusamos à virtuose da teoria, aqui nenhum sujeito suposto saber. Não. Começamos com o não, que é também uma atitude política, relembrando, inclusive, uma pessoa da dança importante, do Manifesto do Não, que já foi também visitada aqui de manhã, não ao Manifesto, mas à própria Ivone, Rainer. Recusar o começo, a introdução, o a priori, a apresentação dos pressupostos, recusar também a evidência e o inequívoco de qualquer noção, categoria, conceito, em suma de qualquer nome, inclusive, sobretudo, do nome corpo. Ao contrário, fazer do corpo a melhor oportunidade de criar um duplo sem semelhança, privilegiar a disjunção ou, como sugere Roberto Machado, o acordo discordante. Não seria isso também o encontro, a cooperação, a mutualidade? O corpo é uma política, o corpo é a política do encontro. Gostaria de estabelecer sempre e aqui hoje uma relação, uma relação que não fosse eu-coisa, mas eu-tu. Nesse lugar, precisamente nesse lugar, instituir uma relação eu-tu. Para aquele que vive na relação com o outro, não existe o si, tanto menos o si mesmo. Conversa. Uma relação eu-tu já é um modo de corpo aqui, do único que interessa, não como exemplo, nunca como exemplo. O corpo não é exemplo. Assunto ou objeto da fala, do pensamento, do espetáculo, do texto. O corpo é uma boa hipótese do encontro. E aí, eu adorei que as minhas palavras-chave aqui, nesse contexto, não fossem palavras-chave propriamente. Palavras-provocação, palavras-catapulta, palavras-stalinho. Lembra de stalinho? Corpo, performance, dança, conceito. Gostaria de ficar somente no enunciar dos nomes. Eles já ensejam uma ação. Uma ação que não sucede o nome, mas é o nome. Pois nomear, tanto pode ser captura, quanto ativação. Passagem, processo. Ação do conceito. A justaposição de ação e conceito interessa a ambiguidade de um nome que eu vou trazer aqui provocativamente. Dança conceitual. Conceito risco. Por um lado, conceito que me põe em estado de perigo. Enorme perigo. Gosto disso, detesto isso. Por outro lado, nome que pode ser rabiscado, sujado, atravessado, não para ser esquecido, muito pelo contrário, mas para marcar a carne do conceito com a sua tatuagem de risco. Uma primeira ação, talvez, de uma estética de si, esse termo é do Foucault, nessa letra de agora, já e sempre a mesma que tratei de escrever na minha carne e tomar como hipótese de vida, de uma vida, não de uma mera vida, mas de imanência, uma vida. Um pouco de passado, afinal, todo texto tem passado, não tendo pressuposto, tem passado, entretanto. 15 de agosto de 2010, chego em casa de volta de Fortaleza, ainda moradora do Rio de Janeiro, boas aventuras de trabalho na bagagem, ainda não era o tecido, um cansaço e um descuido, forte queimadura com água fervente no antebraço esquerdo, bem em cima da artéria do pulso, corpo, corpo e risco. Uma dor insuportável, duas horas com o braço embaixo da água corrente, me lembram algumas notações do velho caderno de mestrado de 1998. O corpo é um ausente, um esquecido, ele se torna presente na dor. Lembramos, nos damos conta do corpo quando nos cortamos, quando ficamos doentes, quando ele dói. Ele ou eu. Mas o corpo não é mais um ausente. Hoje, já não se trata mais de técnicas disciplinares, agindo nele e ao mesmo tempo produzindo a corporeidade como um esquecido. Hoje, Deus é 10 e o corpo é um show. O corpo é um show e ele não aguenta mais. Esse é um título de um texto também bem legal. O corpo não aguenta mais. A pele se reconstitui devagar. Parece que se recusa a desaparecer como processo. Paul Valéry tinha razão. A pele é de uma profundidade planar. A lenta recuperação de uma queimadura deixa isso muito claro. De onde vem tanta camada para cicatrizar se a pele é tão fina? Tatuagem de carne na superfície da pele. Na queimadura, a carne emerge na pele e se torna escritura de dor. corpo. Longo período de recuperação, dificuldade de digitar. Corpo novamente. Corpo escrita. Três meses depois, 11 de outubro de 2010, a caminho de Fortaleza, mais uma vez, era inevitável ir morar nesse lugar. Por baixo da pele, uma mancha que desaparece num longo e demorado subsumir. Souvenir da dor. Passo filtro solar 60 na mancha, pois a luz do Ceará poderia marcar a pele para sempre. Ledo engano, já marcou. Desvio meu olhar do punho à cidade pela janela do carro, do táxi, saindo do aeroporto, lá em Fortaleza, caminho do hotel, frase lidra na traseira de um caminhão. Aquilo que não me mata só me fortalece. Sorrio, matreira, e penso que coisa mais engraçada essa terra enitiana até na traseira de caminhão. Colhe os acontecimentos pequenos e incidentes da cidade como citações de um eu-texto. São ready-made, espécies de senha. Em francês, eu acho muito interessante, senha é mot de passe. Palavra de passagem. Mot de passe. Pode ser traduzida talvez assim. Palavra de passagem. Dança conceitual é uma senha assim. A mesma podendo também ser palavra de captura, dança conceitual. Da frequência com que eu tenho ouvido esse termo, eu desconfio. Atos de falas insistentes desvelam precisamente aquilo que desejariam esconder. Foucault em uma mão, Derrida na outra, me fazem sempre interessar e desconfiar dos atos de fala, e entre eles dos insistentes. Afinal, nenhuma fala é ingênua ou burra. Inclusive essa. Marcela Levy, Gustavo Sirico, Denise Stutz, Dani Lima, Alex Cassal, Laura Herber, Micheline Torres, Flávia Meirelles. São alguns dos nomes de dança assim no plural, acusadas de conceituais num provincianismo típico de balneário carioca, à beira do mar. Xavier Leroy, João Fiadeiro, Alain Bouffar, Vera Manteiro, eles também, dança conceitual. Danças, assim no plural, pois a medida justa de quem não teoriza, mas pensa junto, é olhar cada obra nos seus processos de singularização, no que cada uma inaugura de campos de possível. Cada obra, uma nova poética crítica. Acredito na teoria somente, como também uma poiesis que fabrica junto o conceito, uma poética do pensamento, como sugere também Paul Valerry. São várias essas danças, todas acusadas de respirar o vapor do Gerombel. Quem os acusa mal percebe que já respiramos um forte vapor Pinabaus na década de 80 e 90. Vapor é medida desonesta somente se não for no barato do Jardes Macalé e do Vali Salomão. Oh, minha honey baby, honey baby. Nesse caso, vapor aqui é melhor do que zeitgeist, nome antigo, espírito da época. Zeitgeist pode dizer nesta expropriação de uma coincidência de aromas e fedores de um dado tempo, única medida de essência que aqui pode ter lugar. Essência com a volatilidade do cheiro ou a velocidade de um caminhão que carrega a nit na sua traseira. Coincidência ou não, a maior parte dos nomes citados aqui respiraram também os ares de companhias nas quais dançaram como intérpretes. se penso que todas essas companhias mantinham uma política organizacional em torno de um ou uma coreógrafa diretor ou coreógrafo diretor, talvez eu possa mencionar, mesmo que não concorde com a lógica subjacente, e justamente por não concordar com ela, que todos esses intérpretes dançaram para alguém. E, como sugere André Lepeck, talvez se trate aí de uma geração, uma geração que ele reconhece como pós-bauchiana, uma vez que a Pina Baus perguntou para os intérpretes e deu voz a eles para responder, é um movimento irreversível. Na maioria dos casos, os bailarinos operaram mutações subjetivas e produziram novas hipóteses de corpo a partir de uma necessidade de vida, de uma necessidade de ar. Mais uma vez, imanência, umas tantas vidas, como sugere Deleuze. Forças de afirmação que criam novas beiradas e estriadas de desejo. Movimento irreversível. Se Pina Baus pergunta ao intérprete, como eu disse, e faz da resposta de natureza a qualquer matéria coreográfica, é toda uma política do gesto dançado que aí se problematiza. Pois é, a filosofia nos ensina a perguntar é um movimento sem parada, um movimento irreversível, ou, como sugere Maurice Blanchot, a resposta sendo exatamente a desgraça da pergunta. Adoro isso. Perguntar é um perigo e uma política. Marcela Levigo, Gustavo Sirico, Denise Stutz, Dani Lima, Laura Herber, Lex Casal, Flávia Meirelles, Micheline Torres, são nomes de mutações subjetivas, nomes de perguntas mundo que se fizeram perguntas corpo. Não seria isso uma ótima definição de dança? mas a vigilância sanitária do conceito está sempre alerta. A pretensa denúncia do franco e declarado entrelace dessas danças com a performance como se fosse um delito reúne e acomoda todos aqueles diferenciais sob uma imensa barraca de praia de uma suposta dança conceitual. Nome pejorativo e perverso na sua piada azeda e ressentida piada que sempre volta como um retorno do recalcado. Conceitual é nome zombeteiro e negligente a palavra clichê que depois da década de 70 sempre retorna como uma espécie de rótulo comum para aquilo que os conservadores dos tipos os mais variados repudiam na arte contemporânea. Ao mesmo tempo ambiguidades nos interessam aqui água limpa água suja ficar limpa ou ficar suja conceitual é nome que diz com precisão aquilo que tenta detrair ou difamar. São justamente essa ambiguidade e essa precisão que interessam aqui. Pois o limite da denúncia repressiva aquela que tenta capturar no nome é ela virar-se sobre si e oferecer frestas de invenção lugares novos de onde se olha onde se produzem potências outras novos campos de possível micro acontecimentos diferenças. Fazer da palavra clichê um mot de passe dança conceitual palavra de passagem. Foi assim várias vezes repetidas vezes ao longo do século passado quando a crítica supostamente maledicente às vezes na tentativa de detrair um objeto de arte entende-o tão profundamente que acaba nos oferecendo na contramão argumentos para a gente pensar sobre aquele dado objeto acusado de um delito ou coisa que o valha. Arte conceitual conjunto de atividades artísticas não vinculadas a um meio específico. Vou começar a pular porque não vai dar tempo. E uma multiplicação de poéticas. Happenings, ambientes, performance, art, arte postal, land art, instalações, video art, body art, livros de artista, arquivo, internet art, arte eletrônica e o que mais essa plateia aqui cada um de vocês quiser inventar. em comum quase nada a não ser a recusa política de produzir objetos de arte remissíveis às propriedades constituintes do meio, por exemplo, a dança. As especificidades modernistas, pintura como pintura, escultura como escultura, dança como dança, a arte conceitual responde com a ação potente na esfera social. Qualquer iniciativa é válida contanto que interrompa a cadeia que sustenta a autonomia do objeto estético e que é por ele sustentada. Iniciativa, ação, procedimento, intervenção, qualquer coisa ou mesmo e ainda um objeto que permaneça nessa ambiguidade. Não é um objeto estético, mas também não deixa de ser. Permanece no limiar de nossa recusa, da sua recusa em passar a ser objeto estético e a sua correlata em capacidade de já não sê-lo. Interessa o procedimento de literalidade, arrisco dizer a quase todas as práticas e poéticas conceituais. Aquela coisa é aquela coisa mesma. Muito embora entre a obra e a obra, entre a coisa e a coisa própria, melhor dizendo, vou pegar um pouquinho pesado agora, entre o si e o si mesmo, instale-se um tempo performativo do conceito. Esse entre, esse alargamento, é isso também o conceitual, conceito em estado de performance. Essa é a medida de performance que interessa aqui. Arte conceitual, ação do conceito. Em todas essas manobras que a gente pudesse chamar de conceituais, a obra é flagrada no seu processo de fazimento e nas prerrogativas que a sustentam como tal. A tentativa é de um contrato contingencial, eu, tu, e não eu, coisa, com o observador. nasce daí um importante manejo que eu gostaria de chamar, estou tentando desenvolver isso há algum tempo, uma performatividade da expectação. Novos laços, novos contratos aí se instituem. O observador é flagrado e agora, depois do ready-made do champiano, é agora ele é que é espiado, sondado, examinado, espreitado em todas as suas prerrogativas. Como já havia argumentado o próprio Duchamp, é o espectador que faz a obra. Já não interessa mais o que é a arte, acrescentando mais uma obra a confirmar a narrativa da sua história, da história da arte. Mas onde ela está em situ e em quais condições ela se dá? Não mais novos objetos, nenhuma coisa exceto ações e ideia. Novas estratégias para novos sujeitos. mutações subjetivas resistem ao assujeitamento. A arte se torna, então, um produto que se estranha como tal. Talvez o produto mais oportuno para fazê-lo. Se a arte conceitual desafia a visualidade da arte visual, a dança conceitual desafia a dançalidade da arte coreográfica. A resposta mais comum isso não é dança, isso é performance. Aqueles que dizem dança conceitual, obrigada, mal dizem destas danças como uma dança que não dança, uma dança que se enamora da performance, uma dança que discute a dança na sua recusa de dançar, uma dança mal dançada, uma dança fácil, uma dança qualquer, uma dança menor. na contraface da captura pela palavra, a mesma palavra procedimento na contracaptura, sobreposição e literalidade, a palavra pode, a palavra sempre pode. O artigo indefinido, antecedendo a palavra dança, uma dança pode não pretender reunir a multiplicidade sobre o julgo da unidade identitária, um pouco talvez como o como tal ou assim do Agamben, que foi visitado aqui de manhã. A utilização do manifesto de danças no plural pode então ser abandonada por uma dança inspirada no texto derradeiro de Jules Deleuze de 2002, Testamento da Inadequação do Testamento, da Inadequação da Herança em se tratando de quem se trata. O artigo indefinido pode dizer de uma dança do mesmo modo que o filósofo falava de uma vida. Não mais a dança com D maiúsculo, mas uma vida, a imanência uma dança. Uma pequena torção que a repetição delega e os termos da detração podem ser lidos como elogio. Vamos lá? Dança conceitual. Uma dança que não dança. Uma dança que se enamora da performance. Uma dança que discute a dança na sua recusa de dançar. Pô, que legal! Uma dança mal dançada. Qual o problema? Uma dança menor. Uma dança que cede à dançalidade da dança somente o tanto, sem o que nada haveria. Uma dança que se recusa a produzir um objeto de dança como produto de uma sintaxe interna à obra, ao objeto, em favor de uma ação potente no mundo. Uma dança atenta ao contexto. Uma dança que identifica as garantias já dadas pelo espetáculo, teatral, tanto do artista como de quem vê, como dispositivos de subjetivação. E assim vai. Uma dança que teatraliza a própria expectação, uma dança que atua criticamente no mundo, que propõe novos modos de habitar, ativando os lugares e acionando temporalidades produtoras de heterogeneidade. E por aí. Uma dança que se produz como mostração corporal da desobediência ao impulso. Nietzsche já dizia obedecer ao impulso é ceder à vulgaridade. Olha que curioso. Uma dança na qual o bailarino não é mais a sua dança, pois entre o corpo e o próprio corpo abriu-se um tempo de performance, um tempo de performance do conceito. No lugar do corpo forte, atlético, um corpo em estado de dúvida. Corpo dedicado ao seu zenit, ao seu meio-dia. Essa expressão não é minha, é do próprio Nietzsche. Sem sombra, sem fantasma, sem melancolia. É preciso muito rigor para que o bailarino deixe de dançar. É político isso, pois as determinações sensório-motoras, a Flávia sabe isso muito bem, de um corpo treinado estão inscritas na carne profunda. Dói muito desfazer-se. Parece fácil, mas não é. É o corpo arquivo que resiste como dor. E na dor do corpo que ali resiste é a dor do meio, a dança em seu estado de desaparecimento. Aquilo que se ausenta elegantemente de si. Um deslocamento, uma falta, um vazio, uma violência, uma impossibilidade, uma tristeza, uma ausência, um desgosto atroz. Uma misteriosa coisa, disse Vera Manteiro, featuring o Cummings, featuring Josephine Baker, por sua vez, em uma das mais belas peças de dança conceitual. se dizer dança conceitual significa produzir modos de ativação, de intensificação da vida que dança conceitual, então o seja, agora não mais sob o jugo da censura, mas no jogo da cesura, do corte e da cicatriz, sobretudo no jogo da alegria. O Nietzsche falava, felicidade não, alegrias, no plural, várias, pequenas, pipocantes, não a felicidade, a felicidade, alegrias. Então, sobretudo no jogo da alegria, há uma alegria no conceito, que não deve ser esquecida se o conceito for entendido como meio de, vou citar uma pessoa importantíssima que estará aqui daqui a pouco, Peter Paul Pellbart, abre aspas, sondar o feixe de forças que o presente obtura, como escreve bem, fazer saltar as transcendências que nos assediam, acompanhar as linhas de fuga por toda a parte em que as pressentimos, sobre o traçado de um plano de imanência, forjar conceitos que talhem acontecimentos por vir, fazendo nascer novos mundos, novos modos de existência sem qualquer anseio de totalização, fecha aspas. eu podia terminar aqui, mas eu vou continuar só um pouquinho. Nesse contexto, atendendo a esse convite do filósofo, o pensamento é uma intensificação, é isso o conceito. Trata-se de um manejo inteligente, de algo muito tênue, com procedimentos rigorosos de composição, até conseguir chegar a esse ponto de ambiguidade onde vai permanecer. Não é dança, mas também não deixa de ser. Permanece no limiar da sua recusa em passar a ser dança e sua correlata incapacidade de já não sê-lo. Escrevi esse texto para tentar ver se me dava a gostar desse termo, dança com conceito, com o qual implico um pouco. Talvez eu prefira, futuramente, no lugar de uma dança conceitual, falar de uma dança menor. Por uma dança menor, do mesmo modo como Deleuze e Gattari pediam por uma literatura menor, quando falavam lá do Kafka. De todo modo, uma escrita menor também aqui, nesse texto lacunário, manifesto, nesse ensaio como forma. Assim me faço cúmplice em minha ação da Marcela Levy, do Gustavo Sirico, da Denise Stutz, do Alex Cassal, da Laura Herber, da Flávia Meirelles e tantos outros. É com palavras a minha ação. Buscar, então, uma performance do texto, um tempo de performance do conceito também aqui. Também aqui. tensão entre a escritura do corpo e o ensaio filosófico, objetos que performam o discurso, o corpo como problema da escrita, o corpo como pergunta da escrita. Única medida que me cabe na postura política que tomo e sempre tomei diante da teoria, como constituir uma escrita corpo, mesmo correndo risco pelos gêneros híbridos que ela enseja. que riscos são esses de desgostar a todos? Como sugere novamente o Pellbart, pois na textura mais íntima, estou citando, mesmo quando atrelados a aparatos acadêmicos rigorosos, as experimentações teóricas comportam um quinhão irredutível de ficção. Fecha aspas. Seguindo o seu convite, como tecer um regime de palavras que se pergunte por dentro do texto do que se trata escrever em corpo sem torná-lo, entretanto, o objeto da escrita. Então, não é escrever sobre o corpo. O corpo não é palavra-chave, do mesmo modo como o corpo não é exemplo. Ele é a própria coisa-corpo que enlaça o problema do corpo do texto sobre si. O corpo performa muito mais do que um exemplo a teorizar numa perspectiva para além da metafísica ocidental. Diria que o texto em corpo e o corpo em texto surpreende com a dimensão de seu alcance. Então, eu procuro deixar-me afetar por aquilo que ele pode. E isso significa deixar o corpo corroer o texto. Como dizia o Adorno num texto muito importante, aqui, o pensador, estou citando, faz de si mesmo o palco da experiência intelectual. Parafraseando, o pensador faz de si mesmo a carne da experiência conceitual. A civilização é ótima para pescutar objetos mais précimas e entender as relações, me dizia Flávia Meirelles, citando um viveiro de castos de cabeça nos idos de um tecido afetivo, no qual estava também a Sandra Meire, em Fortaleza, no mesmo ano de 2010. Era inevitável ir morar nessa cidade. Partimos já de um objeto tornado rarefeito para convocar a convivência ao encontro e a assunção da mutualidade como política. Uma escrita melhor, menor. uma dramaturgia do encontro. Trata-se da consciência de estarmos todos aqui no mesmo lugar ao mesmo tempo. O tempo é do agora e essa coisa aqui é essa coisa mesmo. E qualquer coisa é possível. Fazer aqui um contrato intensivo com o tema. O modo do que fazemos atravessado pela própria coisa que fazemos. Dança conceitual. Precariedade como estado de corpo, experimentação, estado de experimentação, risco e comprometimento. Permanecer aí, insistir. Corpo inacabado, sempre por fazer, incluindo o outro no seu processo. Não mais sujeito nem objeto, um subjétil, como quer o Arthur. Um devir corpo, um devir texto, uma estética da existência, um inventar de si. Corpo fazenda, uma anteobra, um exercício. Uma nova prática de pensamento, não mais sobre o corpo, mais como corpo. O corpo, ele todo, uma cicatriz. Por isso, a mancha da queimadura já quase desaparece. Fica a mutação subjetiva correspondente. Fica a dor. O corpo, aquele que não aguenta mais, é aquele que resiste. Aquilo que não me mata, só me fortalece. Dança conceitual, que importa? Isso não importa. Não é mais o feito, mas o tecido do que importa. Os modos como foi tecido. O quanto eles preservam de potência, de heterogeneidade. A linha de composição é o que sobrou, caminhando para encerrar, de toda a violência quando esta se tornou desistência, quando ela desistiu. Sobra somente aquilo sem o que nada haveria. Rimas que nascem do deserto, ações que nascem da deriva, movimentos que nascem da derrisão, onde nada mais haveria, o que ainda pode haver? Muito obrigada. Bem, a gente agora continua. Ah, você tem aí. Vamos escutar a Laura Herber. Boa tarde. Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite da Mariana, Flávia, Ana Paula. Agradecer também a presença de vocês aqui no sábado, de dia mais ou menos ensolarado. Bom, ainda estou achando engraçado ser citada como o nome da dança conceitual. Isso eu realmente não imaginava. Não esperava. Não esperava. Por essa, eu não esperava. Por essa, eu não esperava. Bom, eu colaboro com a Marcella Levy desde 2007, mas, enfim, um tipo de colaboração em que, enfim, tudo bem. Posso ser nomeada assim, já não é importante, como você disse. Mas, eu hoje vou, na verdade, aqui, então, não venho aqui como alguém representante da dança conceitual, mas também depende aí do que, como vocês vão ouvir o que eu vou falar. Vou aqui, na verdade, assim, a primeira vez que eu estou fazendo uma exposição de uma pesquisa que eu comecei há bem pouco tempo, enfim, que já estava, de alguma maneira, sendo elaborada, assim, silenciosamente, mas agora eu dei a partida, assim, verdadeiramente. E, enfim, talvez vá soar um pouco, assim, um desvio, né, talvez, da própria dança, mas talvez dentro dessa ideia, né, de que, enfim, não vou falar diretamente de dança, mas também estou falando de questões de dança, né, e certamente tocando nessas questões das bordas do corpo, mas a partir de uma questão, enfim, bastante específica e de alguns, não são exemplos, mas a partir de alguns trabalhos e problemas, assim, também muito específicos. Eu tinha nomeado aqui a minha fala de Kafka sonhou animações, também poderia ser o teatro sonhou animações, então eu vou tentar ler aqui um pouco entre o microfone e o papel, talvez eu me enrole um pouco, mas vamos lá. Então, assim como se costuma dizer que Yves Klein nasceu de um pedacinho de céu de idioto, eu gostaria de pensar, de considerar a possibilidade de gestação de uma arte por outra. Não uma gestação programada ou pré-meditada, mas talvez algo mais próximo de um processo distraído ou impensado que escaparia a noção de influência de uma linguagem sobre outra. Não precisasse negar a influência, mas estou tentando falar de um outro tipo de relação entre as artes. Quer dizer, de que maneira as relações internas ao campo artístico poderiam perturbar a própria ideia moderna de arte com a sua cronologia e cronotipia de linguagens cada vez mais autoconscientes da sua especificidade. se tiver acontecido essa minha aposta de uma arte ter engendrado outra no movimento irritado de pensar as suas limitações para reconectar-se com a sua força plástica, como isso pode ter se dado? Então, eu tento me inspirar aqui na própria arte sobre a qual pretendo falar. Arte? Enfim, essa palavra vai reaparecer, claro que, enfim, com todas as suspeitas em relação a ela, mas vamos continuar usando. Não é aqui que eu vou desconstruir, acho que não é o caso, mas, então, eu tento me inspirar nos desenhos animados para repensar o próprio modo de abordar a animação nesse campo minado dos discursos modernos sobre a crise da representação no deflagrar da autonomia do signo plástico. Assim como nos sonhos, nos desenhos animados, as substâncias se alteram e se alternam também quase alquimicamente. Então, eu imagino e procuro pensar essa gestação de uma arte por outra como uma estratégia também no âmbito das histórias da arte ou das histórias da modernidade. Então, como tentar colocar essas transfusões criativas entre diferentes artes como um ponto inquieto para se pensar. então aqui eu vou tentar desenvolver uma reflexão que é uma hipótese de leitura, é certamente uma ficção teórica, acho que a Tereza falou um pouco sobre isso, como uma maneira de tentar reescrever um pouco o lugar dessas artes, o seu modo de funcionar e de criar e de alargar também os seus limites, tirando um pouco, afastando um pouco o desenho animado de uma historiografia que situa a animação ali como, na verdade, um ponto de chegada junto com o cinema em toda a pesquisa ótica de síntese do movimento, de análise e síntese do movimento. Então, eu vou, na verdade, vocês vão ver, vou tentar relacionar muito mais o desenho animado, enfim, claro que a sua realização técnica está ligada a essa pesquisa, mas acho que como necessidade, alguma demanda interna às próprias artes, ele surge muito mais vinculado à teoria do teatro e a uma certa literatura. É dentro dessa, enfim, dessa imaginação teórica que eu estou trabalhando. Então, o primeiro desenho animado, enfim, um dos primeiros, na verdade, isso é toda uma discussão, mas um dos importantes dentro de um formato já de projeção mesmo de imagem em movimento, que foi importante para o desenvolvimento posterior da animação, que é um desenho que se chama Fantasmagorie, depois eu vou mostrar algumas imagens, foi realizado por Emile Coll em 1908, foi feita essa projeção. Ele já vinha fazendo vários experimentos com desenhos e ele mesmo define, eu quis trazer essa informação, ele define os desenhos animados depois para uma enciclopédia em 1925 como sendo uma sequência de desenhos em geral de homenzinhos, executados à mão, utilizando pincel, caneta tinteiro e que analisam todas as fases, todas as fases sucessivas de um movimento e que ao serem cinematografados durante a projeção parecem ser dotados da mobilidade dos seres vivos. Os desenhos animados das primeiras décadas, eles desmembram o movimento dos corpos e rearranjam uma síntese engenhosa, mas muito mais do que isso, tornam-se o espaço privilegiado da emergência de um novo tipo de figuração do corpo em movimento. Criam uma plasticidade que pode ser entendida como corpórea, mas não exatamente física e que vai, na verdade, perturbar a anatomia biológica e a separação entre sujeitos e objetos, criando imagens que oscilam entre vida, ausência de vida, forma, informe e figura num jogo constante com as bordas do corpo literalmente. Quer dizer, literalmente, nesse sentido de que a gente vai ver em todos os primeiros desenhos, mesmo o Disney, os primeiros Mickey's que não eram desenhados pelo Disney, isso é uma outra coisa esquisita. Enfim, quando o personagem precisa mesmo ou se salvar ou quer pegar um copo que está distante dele dois metros, esse braço é capaz de se esticar dois metros e depois retornar. O personagem sofre uma violência, o corpo dele se deforma durante um tempo, depois ele pode juntar de novo aquele corpo e voltar mais ou menos àquela forma reconhecível, original. Então, tem esse sentido literal, mas também no que diz respeito a uma ideia do que são esses limites do corpo. É claro que isso também está sendo pensado aí, mesmo que não de uma maneira através de uma verbalização disso. Então, a vontade de pensar os limites do corpo para liberar a potência do gesto, enfim, ou para repensar esses envelopes físicos já existia bem antes da invenção técnica do desenho animado. Ela ganha uma inflexão particularmente aflita no âmbito das teorias modernas do teatro. Os pensadores do teatro, no momento em que se depararam com as limitações do seu tempo, enfim, do teatro do seu tempo, ao invés de se contentar em descrever e sistematizar o que então existia, se lançaram numa tarefa mais incerta de imaginar o que poderia ou deveria, às vezes até num tom que pode soar dogmático, o que deveria ser o teatro e o corpo do ator, se abdicasse do realismo psicológico e da frouxa presença cênica do corpo do ator nas encenações naturalistas. Kleist, Gordon Craig, Mayerhold, Alfred Jarry, Arthur, Cantor, são alguns desses nomes que se engajaram através de escritas singulares na produção de uma outra noção de corpo, gesto, ação, personagem, de modo a fundar um novo tipo de experiência teatral, colocando o teatro contra o teatro, para que um novo teatro pudesse surgir, capaz de ampliar a sensibilidade e a própria compreensão do humano nas suas fronteiras, nos seus desdobramentos, acessando outras regiões muito além do sujeito psicológico ou do corpo biológico. Então, o que vai me interessar aqui não é tanto o fato de que esses autores transformaram drasticamente o entendimento do teatro, as suas práticas, isso é muito discutido, isso é muito sabido, enfim, mas como nesse processo mais ou menos desesperado e urgente, acabaram nos fornecendo os meios de criar uma nova arte dos desenhos animados. Nesse sentido, eu queria entender o processo teórico desses escritores, pensadores, quer dizer, a maioria deles também atores e diretores, mas envolvidos intensamente com o problema do teatro moderno, e também pensando a literatura cumprindo um papel de fecundação imaginativa, que vai ganhar uma tradução em um outro campo, em um outro momento. Desde o século XIX, então, começa a emergir no pensamento teatral, para uma série de queixas bastante drásticas em relação ao corpo do ator, corpo embrutecido, emburrecido, impreciso, os atores de gramofone, ator armário falante, o Meyerhold fala do declamador intelectual, apoiado nos diálogos e numa compreensão da palavra como expressão psicológica, da interioridade, enfim, isso aparece o tempo inteiro no Arthur, no teatro de seu duplo, o Arthur vai reiterar há vários momentos, a questão da petrificação, da cultura e do teatro, isso aí engloba o problema do corpo embrutecido do ator. No teatro, o seu duplo, quando ele vai propor, tem uma imagem que ele vai falar do verdadeiro teatro, ele fala que o verdadeiro teatro agita sombras que nunca deixaram de fremir. E fala também ao mencionar a cultura dos chamas mexicanos, das forças que dormem em todas as formas. Num texto do final do século XIX, na verdade, da inutilidade do teatro para o teatro, Jair vai dizer também que o ator mete na cabeça o personagem, mas deveria fazê-lo em todo o corpo. Então, tem esse desenvolvimento de teatro, então, esbarrando sempre em umas imagens reguladoras do corpo que aprisionavam o ator numa compreensão limitada, enfim, em que não inclui a tatilidade no olhar, os ritmos, as síncopes do sentir. Realmente, ainda uma compreensão muito baseada no diálogo psicológico. Então, tanto a marionete quanto aquele urso esgrimista que aparece no conto do Kleist, do Teatro das Marionetes, como o superator de Meir, ou a Uber Marionete, do Craig, enfim, vão atentar, são modos, são novas figuras para tentar propor um outro corpo, um outro tipo de ator, uma outra ideia de corpo cênico. O Meirrold, ele entende esse superator como um compositor de si mesmo, polivalente nas sínteses das artes, podendo reforçar a continuidade da personagem ou rompê-la em direção a fluxos musicais. A silhueta também, como é pensada pelo Tadeus Cantor, se apropriando, invertendo, de certa maneira, as ideias do Gordon Craig, então, de alojar a morte no corpo do ator, enfim, aquilo também que o Arthur vai falar, das larvas que nos fazem sonhar, enfim, acho que tudo isso está aí, tem um caldo, enfim, que vai permitir redesenhar genealogicamente a configuração da relação fundamental entre representação e expressividade que definiu o regime estético da modernidade e que, de uma certa maneira, vai ser reconfigurada na animação, onde, muito diferente do que ocorreu na pintura, a circulação de elementos visuais contraditórios e a tensão entre abstração e figuração não são vividas de forma excludente, mas, pelo contrário, como procedimento constitutivo da visualidade plástica. Assim, a teoria do teatro, a escrita reflexiva desses autores, deixa de funcionar como um modelo crítico de uma arborescência estática que podia ser experimentada como um veículo de visibilidade. Todas as descrições, o esforço descritivo, enfim, do Arthur, quando dá a aula sobre teatro seu duplo, aquilo parece muito vago, ao mesmo tempo, é tão intenso, o que é isso? Então, será que, enfim, vamos pensar em termos de animação, o que isso pode ser? De qualquer maneira, são imagens, em movimento que a gente produz enquanto lê esses textos, de corpos em movimento, mesmo que seja um movimento não visível. Então, pensar esses textos também como um espaço de onde se projetam imagens ao mesmo tempo misteriosas e muito precisas, e que pela intensidade, seja da força metafórica ou por uma espécie de mau humor, o texto do Craig é muito mau humorado, irritado, assim, ele odeia, ele vive de teatro, mas ele odeia aquilo, acha aquilo um horror, é meio, é terrível, é muito desesperado. Então, tem um mau humor contagiante, né, na relação com o presente, né, mas também uma espécie de desespero que se torna uma exuberância textual, né, que força a pensar a potência do corpo em movimento fora de uma lógica, né, empírica, assim, imediatista, né, então esse é um pouco o caminho que eu estou percorrendo e que me levou de volta aos textos do Kafka e, sobretudo, aos sonhos do Kafka, né, como eu disse inicialmente, eu vejo essa gestação do desenho animado, né, acontecer aí tanto na frustração dos homens de teatro, dos pensadores do teatro, né, com a impotência desses corpos em cena, mas também de um lado na literatura, quer dizer, ali alguma coisa que a literatura está criando, né, enfim, que, sobretudo nos autores que levaram a sério a visualidade onírica como uma produção visual que, enfim, daria ao sujeito não exatamente a revelação do seu segredo psíquico ou não isso, absolutamente, mas a revelação do funcionamento das imagens, né, e dos corpos em movimentos numa dimensão que o Benjamin vai falar, enfim, vai chamar de extra sensível no texto, no texto dele chamado A Doutrina das Semelhanças, né, que a gente pode entender como um tipo paradoxal de experiência não empírica, enfim, o que poderia ser isso que pode ser pensar a experiência do corpo ali nos desenhos animados e nesses textos. Então, os sonhos, né, de Kafka, né, o seu modo de escrevê-los, né, nas cartas, nos diários, nos cadernos, né, transforma a escrita do sonho numa espécie de procedimento mágico profano, né, para interrogar a própria produção de imagens e sobretudo as imagens do próprio corpo e sobretudo as imagens do, né, enfim, as imagens do seu corpo deixando de ser próprio, né, enfim, que é uma das características aí desses sonhos descritos, manifestos. Então, esses sonhos, eles vão me interessar também porque, enfim, talvez alguns de vocês já tenham lido, mas o Benjamin, o Walter Benjamin, ele é um dos poucos pensadores modernos que leva em consideração os desenhos animados como um, enfim, como uma novidade, né, de um novo regime visual que, enfim, que vale a pena ser pensado, né, e que, enfim, ele aposta um pouco numa potência liberadora, né, dos desenhos animados, ele fala, ele cita o Mickey Mouse, enfim, eu vou colocar, né, agora uma citação do Benjamin, ao mesmo tempo em que ele está pensando Kafka, eu fui tentar, enfim, ele fala dessa, de uma experiência, né, de sonho coletivo, ele fala do Mickey como uma experiência de sonho coletivo que estaria ligada a essa segunda natureza que é a técnica, né, a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica. Ele menciona o Mickey em outros, um ensaio que ele não chegou a fazer sobre o caos e uma experiência e pobreza também. Ele fala do Mickey e dos desenhos Disney dentro dessa ideia do empobrecimento da experiência, mas e dessa outra experiência que surge, né, a partir de um certo desamparo, né, também histórico. Então, assim, eu vou colocar aqui agora, eu acho que o Marcos pode colocar para mim a citação, que é o que o Benjamin fala concretamente sobre o Mickey. Ele fala o seguinte, eu vou colocar aí porque a citação é longa, o cinema introduziu uma brecha na velha verdade de Heráclito, segundo a qual o mundo dos homens acordados é comum e dos que dormem é privado. e o fez menos pela descrição do mundo onírico que pela criação de personagens do sonho coletivo como o camundongo Mickey que hoje percorre o mundo inteiro. Se levarmos em conta as perigosas tensões que a tecnicização com todas as suas consequências engendrou nas massas, perceberemos que essa mesma tecnicização abriu a possibilidade de uma imunização contra tais psicoses de massa através de certos filmes capazes de impedir pelo desenvolvimento artificial de fantasias sadomasoquistas o seu amadurecimento natural e perigoso. A hilaridade coletiva representa a eclosão precoce e saudável dessa psicose de massa e a enorme quantidade de episódios grotescos atualmente consumidos no cinema constituem um índice impressionante dos perigos que ameaçam a humanidade resultante das repressões que a civilização traz consigo. Os filmes grotescos dos Estados Unidos e os filmes de Disney produzem uma explosão terapêutica do inconsciente. Seu precursor foi o excêntrico. Esse excêntrico que ele está falando na verdade são atores russos de circo. Existe um movimento de atores chamados excêntricos. Estou muito... Falta muito? Tá, não. Tudo bem. Vai dar. Achei que já faltava assim três minutos. Enfim, então, esse excêntrico não é só o excêntrico genérico. eram atores tatuados e, enfim, um movimento bem interessante dentro do... Na verdade, o teatro de variedades e circo russo do fim do século XIX e começo do século XX. Então, apesar dessa sugestão precursora do Benjamin, das reflexões também sobre o Eisenstein... Ah, ele pode agora ir colocando as imagens que podem ir rolando enquanto eu for falando. o Eisenstein que deixa inacabado um estudo sobre os processos de figuração nos desenhos Disney e onde ele fala da sua paixão por esses desenhos, o medo, ele diz que aquilo é muito perfeito, eu tenho medo e gosta, gosta do Bambi, fala até de desenhos que a gente nunca imaginaria o Eisenstein tentando entender o que é aquilo também. Na verdade, também só para desfazer esse equívoco que, na verdade, não é o Disney que desenha esse estudo que a gente... Todo esse começo, o próprio Mickey, ele foi criado por esse desenhista que era um amigo que começou a empresa junto com o Disney, que se chamava Ub Iwerks, que era realmente um gênio do desenho animado e que o Disney rapidamente se torna, na verdade, um empresário, ele tinha um talento empresarial incrível, mas o Mickey que é criado pelo Ub Iwerks, todos os primeiros personagens Disney e, na verdade, toda uma estética desses corpos elásticos, isso tudo é o Ub Iwerks, é a marca dele, que, na verdade, depois isso vai sendo cada vez mais... Ele vai ficando cada vez mais constrangido a fazer desenhos cada vez mais convencionais, ele rompe com o Disney, depois volta a trabalhar com ele mais tarde, é uma história bem interessante desse desenhista, e ele é o professor de todos os desenhistas da empresa Disney, na verdade. Então, o Eisenstein vai se deter, sobretudo, nessa maleabilidade, uma condição que ele vai chamar de perpetuamente embrionária e metamórfica das figuras animadas, e ele dá o nome de plasmaticidade, sobretudo falando do primeiro Mickey dos anos 20, a finzinha dos anos 20 e dos anos 30, mas também do Fantasia. Ele fala da desumanização, o Mickey, ele é acusado ao mesmo tempo de desumanização, o primeiro Mickey, e de antropomorfismo. O Mário de Andrade, quando vê o Fantasia aqui, vai criticar, dizer que ele desumanizou demais, não dá para fazer desenho animado assim. E o Eisenstein vai elogiar isso, o Benjamin também, isso tudo tem a ver com o debate sobre a perda da referencialidade na arte moderna, e dá para aproximar a pintura e a animação como duas artes que tiveram que metabolizar essa crise da representação e dos procedimentos miméticos a elas associados nesse momento de deflagração exatamente da autonomia, do signo plástico. Então, para mim, o que interessa também é que a de coragem uma dicotomia rígida entre dois paradigmas, enfim, normalmente que entra em discussão quando se fala de visualidade, plasticidade moderna, que seria um modelo representativo figurativo e outro plástico figural, isso parece ter sido muito mais uma comodidade de que a crítica se valeu numa apropriação às vezes parasitária da discussão que surgiu no âmbito do cinema de vanguarda, mas que se aplica muito mal ao desenho animado e a uma certa pintura. Na verdade, eu cheguei através de pesquisas sobre o Matisse, que também era refratário a essa divisão, enfim, e vai ficar num lugar de oscilação entre, enfim, a plasticidade e a figuratividade. Bom, mas aí, enfim, tentando entender, então, voltando ao Benjamin, tentando entender que história é essa de sonho, de psicose artificial, que é, não que eu acredite totalmente nesse poder terapêutico da animação, mas é, então, tentar pensar o que ele estava pensando quando ele associa o Mickey a isso, a esse efeito também, ao mesmo tempo estético e anestésico, é um bíguo, mas pensando que para ele fazia parte dessas técnicas emancipadoras, que teriam a ver com uma espécie de segunda natureza, a perda da aura é também a perda da natureza, é a perda da centralidade do humano, então, como é que isso pode ser visto como uma possibilidade também liberadora ou criativa? Então, isso aí me interessa muito, enfim, até porque o Benjamin é um dos poucos que fala diretamente sobre isso e que não está no âmbito estrito da história da animação, onde aí são uma espécie dos nerds da animação. Bom, aí eu vou voltar agora vou introduzir talvez meio abruptamente o Kafka, esses sonhos do Kafka, que foi onde eu acabei sendo levada pela pesquisa a retomar esse outro lugar onde a animação estava sendo gestada, que são esses sonhos do Kafka. Aí ele anotava nos diários e relatava em cartas, esses sonhos estão disseminados na obra do Kafka, a gente pode até ler a literatura do Kafka nessa clave, mas aqui eu estou falando realmente de relatos próximos de sonhos ou de visões, eles são ambíguos, muitas vezes é muito mais próximo de uma visualização insônia, alguma coisa meio de uma neva produzida pelo cansaço, ele sofria, não dormia e aí começava a ter, na verdade, uma espécie de semisono e muitas visões. e ele sonhava com salsichas, carroças, cartas mágicas, quadros, garras de sereia, aparecem homens rechonchudos com bigodes vermelhos, aulas, o campeão de natação que não sabe nadar, ele aparece em um desses relatos, telégrafos, várias máquinas, pancadaria, mulheres vestidas de homem, muitos dentes, nomes trocados, endereços perdidos, carteiros, ele fala de um carteiro num sonho, um carteiro que chega com uma carta da Felice e que ele move os braços como êmbolos de uma máquina a vapor. Ele sonha muito com o teatro e que ele está dentro do teatro, ele sonha com a cinta de flores dessa bailarina Eduardova, que tem uma pele muito branca, esticada demais, ela é assustadora, parece uma boneca, sonha com bonecos de cera, sonha que está numa representação em que o público não consegue, o público está virado de costas para o palco e estão todos vestidos de casaco de inverno, grandes demais, ninguém consegue sentar nas cadeiras, então tem várias situações meio cômicas, muito chaplinescas nesses sonhos com o teatro. Sonha com um jumento que nunca tinha andado nas quatro patas, mas sempre numa postura humana, empinando a barriguinha e o peito de brilho prateado. Esse jumento que tem, ele parece um galgo, ele descreve assim, de movimentos comedidos que tinha pezinhos de gente. Ele fala desses sonhos, inclusive dos piores sonhos, que não são jamais sonhos, mas são visões terríveis, ele fala de um imenso prazer onírico, enfim, que também é um prazer bem sadomasoquista. Tem um sonho, um sonho muito cartunesco, onde ele diz que ele sente que está enlouquecendo, sente que está surtando e colocam na cabeça dele um chapéu de Napoleão que estanca esse movimento. E ele sonha, e aí onde vai me interessar, onde eu vejo mais as conexões mesmo com a animação, com esses corpos perpetuamente torturados do desenho animado, que é o que o Benjamin está falando. Ele sonha com o próprio corpo sendo dilacerado em várias situações de... Vocês vão se lembrar de Pica-Pau, todos esses desenhos têm, ele fala a janela estava aberta e meus pensamentos desconexos eu me jogava da janela de 15 em 15 minutos continuamente. Aí vinha um trem, os vagões iam passando sobre o meu corpo estirado nos trilhos, aprofundando e alargando os dois cortes no pescoço e nas pernas. Alguns desses sonhos são muito curtos, como esse, outros quase que são contos já. e ele fala dentro dos relatos, às vezes são cartas à irmã, cartas às amantes, namoradas, noivas, ele fala disso como um método especial de pensamento impregnado de sentimentos. Também fala deles como uma escrita de vida e em um dos raros momentos em que ele fala da facilidade do escrever, ele diz, escrever uma autobiografia me daria grande prazer, pois seria tão fácil quanto anotar sonhos. Isso é no diário de 1911. E ele sonha vários gestos muito intensos, enigmáticos, parecem gestos de contos de Mopassin, sempre que sonha com as mulheres alguma coisa desagradável acontecendo com os corpos e essas metamorfoses e transfigurações. Num dos sonhos, a Milena, ele diz o seguinte, ontem sonhei com você, já quase não lembro dos pormenores, e só sei que nos transformávamos continuamente um no outro. Eu era você, você era eu. Finalmente não sei como você pegou fogo. Lembrei-me que é possível apagar fogo com panos e então bati em você com um velho paletó. Mas as metamorfoses recomeçaram e de repente você desaparecia, era eu que ardia e também eu que batia com o paletó. De nada adiantava, só confirmava meu velho temor de que esses métodos são inúteis contra o fogo. No entretempo chegaram os bombeiros e de algum modo você foi salva. Mas agora você era diferente, fantasmagórica, como se desenhada a giz no escuro e caiu-me nos braços sem vida, ou talvez tenha apenas desmaiado de alegria por ter sido salva. Mas ainda aqui atuava a incerteza da transformação. Talvez eu mesmo tenha caído nos braços de alguém. Enfim, essa história do desenho feito a giz, isso parece muito com esses primeiros desenhos do Emile Colle, que são praticamente bonequinhos, um palhaço, num deles, inclusive, eu não consegui aqui as imagens, é um palhaço que fica trocando de cabeça e de braços com outro palhacinho de 1908. E esse fantasmagorri, esse que é, enfim, um marco, ele também, são só esses traços, é muito gráfico. Ele foi um dos que seguiu o caminho da animação gráfica e não da animação com o objeto. Tem muito, enfim, é muito esse imaginário visual, enfim, das transformações, das trocas literais de um pedaço de corpo por outro. Então, essa constelação de sensações filtrada pela obsessão descritiva de Kafka sobre o seu próprio material onírico, então, resgatado nos sonhos manifestos, oferece a possibilidade de associar o que ele chama de um sofrimento indolor, quando ele se refere a essas situações dos sonhos, vivido nos sonhos, como um processo de catarse onírica que o Benjamin, que o Benjamin vai, enfim, associar aos desenhos animados a essa experiência extrasensível que surge a partir do empobrecimento e do desamparo do homem moderno. O Benjamin via na potência plástica ou plasmática dos desenhos do Mickey Mouse um outro tipo de experiência, justamente, que ele não chega a desenvolver muito o pensamento diretamente associado a isso, mas esse pensamento vai se desenvolvendo em outros ensaios do Benjamin. Essa plasmaticidade já aparece nesses experimentos iniciais, quer dizer, isso não começa no Mickey, porque o Mickey foi o que também ele ia assistir, eles todos iam ao cinema, esses desenhos passavam. Numa conversa com o Kurt, ele diz que foi nos desenhos do Mickey que ele percebeu que, dali em diante, as pessoas poderiam realmente perder um braço ou uma parte do corpo, que ele começa a perceber que a humanidade prepara-se para sobreviver à civilização e o faz rindo quando ele fala de Chaplin, do Mickey. O Kafka, por sua vez, declara escrever os seus sonhos por desespero. Numa dessas cartas ele conta o sonho, a irmã diz, escrevo isso por desespero com o meu corpo e com o futuro desse meu corpo. Sabemos que o futuro desse corpo é a morte desse corpo, mas que nessas circunstâncias, escrever por desespero e com a morte, e não exatamente contra ela, foi um modo de liberação daquilo também que oprimia e paralisava o ator de teatro, como nos textos do Cantor, de Craig, de Arthur, que vão inserir no corpo e na própria noção de corpo as forças mortíferas que antes pareciam ameaçá-lo só de fora e que agora vão ser entendidas como uma parte constitutiva. Então, salvar o teatro e o corpo vai passar a significar não simplesmente um movimento positivo de vivificar, de transformar por uma via mais humanista, mas conectar esse corpo com as entranhas mortíferas ou com uma outra força imaginativa geradora de plasticidade de formas, de forças e intenção. Então, uma releitura das artes modernas na emergência da imagem e movimento, incluindo o teatro, a animação e os sonhos como uma espécie de campo também de produção de visualidade importante, ajuda, a meu ver, não apenas a entender melhor essa aposta meio solitária do Benjamin em defender essa experiência desse novo regime visual, em geral encarada como uma espécie de impostura ou de divertimento para uma massa ignorante, mas também pode ajudar a colocar em evidência o contraste entre as práticas artísticas e um certo discurso crítico hegemônico estruturado na visão dicotômica da experiência estética moderna, em geral, dividida entre arte versus entretenimento, cinema versus teatro, arte da cena versus arte da imagem, mostrando que acho que há muito mais reabsorção de uma arte pela outra do que essa historiografia da arte moderna. Então, na verdade, tenta fazer com que a gente entenda isso de uma maneira muito mais estrutural, enfim, mais em querelas que não necessariamente dão conta do que foi a produção desse regime de visualidade moderna. Então, é isso. Obrigada. Alex, você, por favor. eu quero começar dizendo que bruxas não existem. Há uns 10 anos atrás, existia aqui no Rio de Janeiro um evento de dança chamado Dança Brasil, que acontecia no CCBB. era um evento muito bacana, mas que acabou porque... E aqui eu vou encerrar essa linha de pensamento que se abria com esse porquê e vou voltar à linha de pensamento anterior. Era um evento muito bacana. Em uma das edições eu assisti um... Está muito alto, né? Eu assisti um espetáculo. Tá, tudo bem. Numa das edições do Dança Brasil eu assisti um espetáculo de uma companhia de Santa Catarina chamada Caioas. É um espetáculo sobre Mondrian chamado Pausa, se eu não me engano. Tinha uma plotagem no chão como cenário com aqueles quadrados coloridos típicos do Mondrian. Uma parede no fundo com tiras de velcro. A coreógrafa do espetáculo que era Karina Barbie, se eu não me engano... Caio Vaz. Caio Vaz. Ela tinha trabalhado com o Sena 11 e nesse espetáculo ela utilizava todos aqueles elementos que se tornaram reconhecíveis como a linguagem do Sena 11. Saltos espetaculares, quedas impressionantes, aquelas caminhadas decididas que eram interrompidas bruscamente. O elenco do espetáculo eram mulheres, elas usavam saias e vestidos e sapatos de salto alto. depois do espetáculo rolou um debate e aí aconteceu uma dissonância muito interessante entre o que a Karina, a coreógrafa, afirmava sobre o espetáculo dela e o que parte do público percebia nesse espetáculo. Uma dissonância entre entre um espetáculo para a Karina abstrato, que se baseava na forma e na motricidade, ou um espetáculo figurativo, que era atravessado por elementos como gênero ou papéis sociais ou papéis sexuais. para a coreógrafa, esses elementos não faziam parte do espetáculo, eram uma espécie de resíduo ou de ruído que ela não pretendia que participassem do espetáculo. Eu lembro, por exemplo, que ela disse que as bailarinas usavam salto alto porque ela mesma, a Karina, que também era uma das bailarinas, tinha a posterior encurtada. Então, o salto alto ajudava a agachar. Nesse sentido, o salto alto não significava nada. Ele não devia nem ser percebido pelo público, não devia ser visto. Aliás, o público não deveria perceber o salto alto e não deveria perceber que eram mulheres em cena. Elas estavam ali como corpos ocupando espaço, assim como o Mondrian ocupava o espaço com cores, com linhas, com planos, com tensões dinâmicas. Eu lembro, do final desse debate, um comentário memorável da Denise Stutz, que estava sentada do meu lado, e ela disse que uma imagem que atravessava o espetáculo para ela era a que traduzia melhor aquele espetáculo, que era... Ah, eu estou passando à frente, isso que dá não ler. As bailarinas também tinham nas roupas umas tiras de velcro e, por vezes, elas eram atiradas ou se atiravam nessa parede, então tinha velcro na parede, tinha velcro na roupa, elas ficavam grudadas alguns instantes e caíam. Então, Denise, falando sobre o espetáculo, ela disse que, para ela, essa era a imagem que traduzia o espetáculo, que eram aquelas mulheres colando velcro. esse comentário encerrou o debate e encerrou o espetáculo também. Encerrou o espetáculo numa perspectiva que quem estava ali já não podia mais se livrar. O espetáculo sobre o Mondrian se tornou o espetáculo sobre colar o velcro. As palavras têm poder, têm o poder da poesia ou do rótulo, o poder de abrir ou de encerrar significados. como algumas pessoas daqui sabem, eu não sou uma pessoa de dança. Eu me tornei uma pessoa de dança porque alguns criadores de dança, como Dani Lima, Gustavo Sirico, Flávia Meirelles, tiveram uma ideia extravagante de que eu poderia fazer alguma coisa na dança. Mas para mim, a palavra sempre vem antes do gesto. E isso torna essa minha relação com a dança especialmente interessante. Dialogar com um lugar, com um território, com um espaço onde o gesto vem primeiro, entra em primeiro lugar no espaço e perceber quais são as tensões, quais são as fricções que se estabelecem entre o gesto e a palavra. tem um livro do Orhan Pamuk que é O Romancista Ingênuo e o Sentimental. Eu queria ler um trecho aqui. Nossa mente executa tarefas simultâneas quando lemos um romance. Por um lado, olhamos para o mundo do ponto de vista do protagonista e nos identificamos com as emoções dos personagens. Por outro lado, mentalmente, agrupamos os objetos em torno dos protagonistas e relacionamos com suas emoções os detalhes das paisagens descritas. Escrever um romance envolve combinar as emoções e pensamentos de cada protagonista com os objetos que o rodeiam e depois, com uma hábil penada, juntá-las numa frase. Ao contrário do leitor ingênuo, não separamos o evento e os objetos, o drama e as descrições. Nós os vemos como um todo integrado. A abordagem textual do leitor que exclama, estou saltando as descrições evidentemente é ingênua, mas o escritor que separa os eventos das descrições na verdade estimula essa reação ingênua. O Pamuk está falando aqui da diferença entre literatura visual e literatura verbal. A literatura visual que seria baseada na paisagem, na descrição do que vemos ou do que sentimos, e a literatura verbal que é baseada nos eventos, nos acontecimentos. É óbvio que não existe uma divisão, uma divisão absoluta entre uma coisa e outra, entre aquilo que está acontecendo, entre aquilo, entre uma maneira de escrever ou de construir um espetáculo, uma obra de arte, que é baseada na narrativa, numa descrição de eventos, na história ou na palavra, ou uma outra maneira que é baseada na abstração, na abstração de uma paisagem, de cores, de formas, de algo que está sendo visto ou que está sendo sentido. Com licença. só que no caso do Pamuk, de uma forma muito mais óbvia, porque ele está falando de literatura, mas no caso de qualquer outra arte, eu acho que ainda assim isso se estabelece, as palavras, elas estão presentes no espetáculo de dança, por mais que a gente mergulhe na materialidade do corpo, na materialidade do movimento. As palavras, elas vão entrar junto com os espectadores, vão estar presentes na sala do espetáculo, antes mesmo do espetáculo começar. é com palavras que a gente explica para a gente mesmo ou para os outros o que a gente está vendo, que a gente vai definir um espetáculo como potente, ou suave, ou rico, ou esquisito, ou estranho, um espetáculo ou os movimentos que fazem parte de um espetáculo. dando um outro salto para uma outra história. A coreógrafa Dani Lima, ela, no início dos anos 2000, fez um espetáculo chamado Falam as Partes do Todo. Durante o processo de ensaio desse espetáculo, ela, no final do processo de ensaio, ela fez vários ensaios abertos, porque uma das questões do espetáculo era o lugar do espectador diante de uma obra de arte, diante, no mínimo, daquele espetáculo. E aí teve um procedimento que ela experimentou durante algum tempo e que não chegou ao espetáculo pronto, que era produzir uns papéis papeizinhos com descrições de espetáculos, tiradas, descrições tiradas de releases ou de programas de outros espetáculos de dança, acho que de dança, talvez de teatro também, mas lembro que de dança, e durante os ensaios, nesses ensaios abertos, esses papeizinhos eram entregues às pessoas que estavam assistindo à apresentação como possíveis rótulos, descrições daquele espetáculo. Eu tenho guardado alguns dos papéis e eles diziam coisas como este espetáculo fala de explorar a qualidade estética da comunicação corporal com os riscos e as oportunidades que tal proposta pode incluir. Fala de um corpo em estado de inevitabilidade, onde a conexão com o real torna-se mais palpável e a utilização como instrumento serve para verificar essa sensação. Fala que somos todos resultado dessa mistura enfurecida que foram os anos 90. Com a internet, a globalização, somos de culturas diferentes, de formações diferentes, mas falamos uma mesma língua fragmentada. meu mundo que está quebrado, absurdo, incoerente, redundante, acidental, divertido, coincidente, confuso, alegre, inútil e constrangido. Da necessidade que temos do espelho do outro para constituirmos nossa identidade, como a busca frenética do indivíduo por atenção e aceitação em sociedade. Fala de nossa ancestralidade, como se vasculhasse no corpo de seus bailarinos as cicatrizes, os cacuetes, os requebros e trejeitos do povo carioca. O que era curioso é que, de modo geral, as pessoas que assistiam o ensaio recebiam os papeizinhos, eles acreditavam que, de fato, essas frases, esses comentários se referiam à cena que eles estavam assistindo. Mesmo quando eles recebiam vários papeizinhos, às vezes, com informações contraditórias, as pessoas encaixavam o que elas estavam assistindo naquela descrição. Eu nem lembro por que esse procedimento não chegou ao espetáculo final. Acho que, provavelmente, porque ele, de fato, mais encerrava o que estava sendo visto em caixinhas, em determinados preconceitos, do que, de fato, abria a possibilidade daquele espetáculo ser várias coisas num só, que era uma das questões que se buscava falar. e também porque, de qualquer forma, um espetáculo sempre está restrito, no mínimo, às escolhas que os autores, que o autor desse espetáculo seguiram durante a construção desse espetáculo. e sempre alguma escolha se teve, alguma escolha em termos de quem, o quê, como, quando. As escolhas que são como indícios que os espectadores vão seguir para chegar em determinada perspectiva. Claro que o espectador sempre pode ver uma coisa que não era aquela que o autor esperava, o velcro no lugar do Mondrian. Ou o próprio autor pode buscar uma estrutura, um espetáculo que abra a possibilidade de escolha, que deixe a escolha para ser feita num momento de espetáculo. Será que isso é possível? Nem sei se é. Mas, de qualquer forma, a necessidade de escolher, a necessidade de estabelecer a sua criação dentro de um conjunto de referências sempre está ali. Nada se move sem referências para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, para dentro ou para fora. De algum lugar a gente sempre está falando. O movimento nunca é puro. aliás, pureza já vem contaminada nessa época, pelo menos que a gente está, de considerações políticas ou éticas ou sociais. Falando de contaminação, tem um procedimento célebre dos primórdios do cinema chamado Efeito Kuleshov. Kuleshov foi um cineasta russo do início do século XX. O Efeito Kuleshov é um pequeno filme que consistia num plano fixo do rosto de um homem intercalado com outras imagens. A imagem de um prato de sopa, de uma criança morta e de uma mulher atraente. Os espectadores, quando assistiam esse filme, eles comentavam as diferentes expressões do ator, a sutileza da interpretação do ator que reagia diferentemente diante de cada imagem. Só que o plano que o Kuleshov usou para construir esse filme do ator era sempre o mesmo, era uma cópia do mesmo plano. Um roteirista da época, ele comentou que os espectadores reagiam ao contexto em que as imagens apareciam. Ele escreveu eles admiram a pesada melancolia da sua expressão diante da sopa, ficam comovidos pela tristeza com que ele olha para a criança morta e percebem luxúria quando ele observa a mulher. para Kuleshov esse procedimento esse efeito Kuleshov era uma prova da importância da montagem ou da boa montagem. O que afetava a percepção dos espectadores não eram os elementos, não era cada imagem separada, mas a justaposição delas, o que vinha depois do que. cada imagem se deixava contaminar pelo que vinha antes e pelo que vinha depois. E é assim que os espectadores construíam uma narrativa ou uma sensação daquele pequeno filme. Quando... Cinco minutos? Vou rápido. esse é um gesto antigo, é um gesto universal quase. Quando eu faço esse gesto imediatamente a gente espera que alguma outra coisa vá acontecer ou que a pessoa para quem eu estou apontando faça alguma coisa ou se ela não fizer nada a gente pode a gente pode ficar esperando que ela faça e talvez ficar frustrados com esse não acontecimento. Eu também posso falar alguma coisa para acompanhar esse gesto. Por exemplo, eu posso falar você é pedófila. desculpa. Provavelmente isso não é verdade e nem cai bem a essa hora. Então eu vou mudar. Vamos para você é pedólatra. Também, né? É meio ofensivo, é invasivo, ninguém tem nada a ver com isso. Você é pediatra, você é pedicure, você é pedestre. Pedestre é bom, é só mais uma, é um uma na multidão, é quase anônima. A diferença entre pedófilo e pedestre é muito pequena, é umas letras, mas é é a diferença entre liberdade e vida. Quase. Eu pensei isso quando estava pensando sobre essa fala, lendo uma matéria essa semana que outras pessoas também devem ter visto e que me fez pensar sobre a capacidade da linguagem de abrir e fechar portas. e ideias e vidas. A matéria era sobre Fabiane Maria de Jesus. É uma mulher que foi linchada essa semana. Foi linchada, que é essa palavra tão feia, tão absurda, tão injustificável. Ela foi linchada porque os moradores da cidade dela viram uma foto, uma imagem de uma mulher com uma legenda que dizia que aquela mulher praticava magia negra e sequestrava crianças. Uma das pessoas que viu essa foto disse eu conheço essa mulher. Então, esse grupo de pessoas foi até a casa da Fabiane, arrastou ela para a rua, espancou ela com pedaços de pau e matou ela. ela morreu porque um grupo de pessoas acreditou que era ela naquela imagem e não era. Um grupo de pessoas acreditou que a pessoa naquela imagem era ela e que a pessoa naquela imagem era uma bruxa e as pessoas acreditaram que bruxas existem e que podem ser mortas. A linguagem não é neutra mesmo quando é isso que queremos que ela seja. A palavra e seus significados ela tem a capacidade adaptativa e replicativa dos vírus que invade os lugares estéreis que contamina tecidos. A palavra continua contaminando mesmo quando a gente para de falar mesmo quando a gente diz que é o fim. Obrigado. Bem, agora é a Mari mas antes da gente continuar eu fico aqui como moderadora numa posição super chata de ficar levantando papelzinho de 10, 5 minutos peço desculpas à mesa parece que a gente está cerceando a gente a moderação está cerceando e não está conseguindo entrar na discussão no debate posso posso reverter um pouco aqui só um pouquinho antes de você falar só porque são questões eu acho que depois a gente pode abrir apesar do tempo curto que a gente já tem porque a outra mesa começa às 16 horas para a gente não atrasar mas da fala da Tereza da Laura e do Alex é como essa questão da potência do texto surge em todas as falas e da potência da imagem como um texto de um corpo e aí eu fiquei pensando muito porque lá no PPGCA da UF o Bruno e a Ita estão aí a gente estava discutindo muito isso nos últimos encontros falando do corpo paradoxal do José Gil e como a gente pode pensar eu venho refletindo muito sobre isso que esse corpo paradoxal não é só um corpo paradoxal que se faz espaço enfim de que constrói o corpo para além da própria pele ou da sua materialidade mas de um corpo imagem também eu acho que é importante a gente sair daqui pensando nisso também e de entender o texto perdão o corpo como um texto imagem como um corpo que produz não só movimento mas um movimento que produz sentido via a imagem que ele constrói através do seu próprio movimento é nisso que eu fiquei pensando aqui e tentando articular com as várias leituras que a gente faz na vida enfim vem fazendo e junto com essa proposta do tema de dança a palestra aquele encontro que eu tive antes também a gente não falou diretamente um pouco sobre isso mas enfim eu acho que ajuda a entender essa questão que a Tereza estava colocando dessa dança que a gente chama é conceitual eu também implico muito com essa ideia porque vem sempre um juízo de valor grudado nisso e muito pejorativo como se a construção de sentido tivesse que estar fora em algum outro lugar e não no próprio corpo eu acho que um encontro como esse parabenizar mais uma vez a vocês nos ajuda nos ajudam a refletir muito sobre essas questões e são fundamentais para a gente enfim construir como um espaço como um corpo político nós todos como um corpo político então só para está funcionando para ter alguma pergunta de vocês eu vou falar cinco minutos eu quero a plaquinha que eu achei linda curtir só explicando para fechar um pouco na verdade quando eu estava pensando sobre a mesa eu fiquei muito contente porque eu não expliquei para ninguém o que eu estava querendo e na verdade foi perfeito e aí o Alex ter terminado com o tema da bruxaria eu achei ótimo e com a violência do linchamento que aconteceu de fato recentemente que eu acho que quando propus de pensar a relação entre dança e escrita hoje era justamente para repensar essa relação entre a literatura e a dança que se estabeleceu sobretudo na literatura moderna e que teve esse lugar da dança como exercendo um fascínio sobre sobre a linguagem mas como uma força que escapa a representação então nos escritores como Malarmé o próprio Nietzsche Paul Valéry se debruçaram sobre a dança como essa possibilidade de uma força de uma apresentação de uma força em movimento que pudesse escapar a representação então eu estou falando muito rápido para dar uns 5 minutos então ao invés de eu falar sobre tudo eu vou fechar só sobre o Malarmé que vai conjugar um pouco com a bruxaria do Alex que é a imagem da Herodiade que também tem como paralelo a Salomé que é esse personagem bíblico que foi uma figura uma imagem que fascinou o Malarmé durante toda a obra dele a ponto dele pensar um projeto de escrita dessa peça que é a Salomé mas o Malarmé fez várias anotações teve várias correspondências com outros escritores sobre esse projeto da escrita da Herodiade que nunca se concretizou não sei se todo mundo sabe mas Salomé ou Herodiade ele aparece com esses dois nomes é essa figura bíblica que durante o reinado do rei Herodes ela era uma dançarina que era também ela era filha da rainha mas ela era conhecida pelos seus talentos na dança e uma vez o Herodes o rei ele pergunta pede para ela dançar ela diz que não e aí ele fala que ele seria capaz de dar qualquer coisa que ela quisesse em troca da dança então é esse fascínio dessa dança que a princípio não significa nada não representa nada mas que é capaz de colocar a estrutura da representação do poder real em jogo porque quando o rei oferece tudo que ele quer e ela pede a cabeça do João Batista que é um cristão que fica pregando na porta do palácio e essa entregar a cabeça cortar a cabeça do João Batista ia colocar toda a estrutura do reino em colapso mas ele prometeu e para ele ter essa legitimidade e poder real ele tem que cumprir a promessa o que ele faz ele corta a cabeça do João Batista mas logo em seguida ele manda prender e matar Salomé também então na verdade é essa relação de força uma força que põe em xeque a representação mas que por final acaba por fortalecer ainda mais esse poder real esse poder representativo é essa figura que fascinou o Mallarmé mas que eu acho que hoje em dia tem que ser repensada não como essa dicotomia eu acho que todos vocês falaram um pouco disso de escapar essa dicotomia entre o Mondrian e a colação de velcro ou para furar esse guarda-chuva conceitual a Laura falou também nesse engendramento nessa fecundação que não é de uma força significativa sobre uma matéria que não nomeia e aí para pensar hoje em dia como é que essas coisas se articulam e como que a dança ela se apropria da linguagem não para tomar o poder não para colocar o poder reconfigurar o poder de um outro lado que seria esse outro lado do não figurativo do movimento pelo movimento que seria reconstituir uma outra autoridade que não é da representação mas ainda assim é uma outra autoridade e nisso poder repensar a relação entre linguagem e corpo fora dessas dicotomias mesmo que para isso ela tenha que assumir umas formas às vezes de desenho animado que além dos movimentos estranhos às vezes também tem umas figuras que falam com uma voz que não correspondem exatamente à imagem e aí eu peguei e só vou pedir para o Marcos passar algumas imagens de algumas artistas são mulheres bruxas a Salomé do Gustavo Morro que é um pintor simbolista do século XIX essa é a Larri Bo que é uma bailarina espanhola a Micheline Torres a Ivone Reiner e o Richard Mulf e a Valesca Popozuda na última campanha dela que é de saia longa ou pelada não merece ser estuprada então só para fechar com essas para dar espaço para abrir rapidinho agora atenção na hora tem cinco para as quatro agora infelizmente a gente tem um tempo bem exíguo Boa tarde parabéns a pergunta que eu tinha pensado em fazer primeiro inicialmente era a Laura mas que qualquer outra pessoa que quiser acrescentar alguma coisa fica à vontade quando você estava falando dos sonhos do Kafka eu estava pensando um pouco na presença das pessoas nas redes sociais hoje antes do Alex falar desse caso tão terrível mas eu estava pensando em pequenos gestos performativos que as pessoas fazem aparecem com máscaras de bichos uns vídeos surreais do Youtube até esse exemplo que a Mariana mostrou agora da Valesca e se você enxerga alguma conexão do que você pesquisou com essa presença nos dias de hoje nas redes sociais e se você também acha que a animação tem alguma potência para essa era das redes sociais mas é isso eu acho assim quer dizer essa questão das máscaras enfim a máscara é mais complexa do que você colocar uma máscara de bicho isso não é nada pode ser alguma coisa mas também pode ser absolutamente idiota ou nada então assim na verdade é muito difícil falar assim genericamente eu prefiro falar a partir de casos concretos onde tem uma plasticidade ou alguma força enfim que eu possa associar a essa força dos escritos do Kafka quer dizer não acho que eu não acho que seja impossível que exista alguma coisa dessa ordem circulando mas também num trabalho de modo também pelo menos nesse momento inclusive da pesquisa que eu ainda estou trabalhando tentando entender esse momento quer dizer então transferir isso para um contemporâneo de uma forma muito abrupta pode também ser enganador então assim eu teria que ter um exemplo muito concreto eu acho que assim é claro eu acho que essa plasticidade dos desenhos animados ela está muito presente hoje na verdade num outro movimento que é por exemplo de muitos atores contemporâneos ou diretores se inspirando inclusive assim às vezes para romper por exemplo com uma certa sobriedade presumida das peças de Chekhov então utilizar um pouco uma corporeidade inspirada na animação isso é muito isso tem muita gente falando sobre isso pesquisando isso quer dizer animação os desenhos animados como eu tenho um aluno que está fazendo uma pesquisa sobre isso mas para mim interessava um pouco assim aprofundar um pouco mais o que que seria ali naquele momento assim nesse momento de emergência da animação como uma outra visualidade ali que surge em meio a várias outras o que que ela traz na verdade ali a que demanda ela está atendendo enfim e também o que que ela provoca o que que ela produz eu aqui não tive muito não tinha como continuar mas enfim eu teria uma certa eu hesitaria um pouco antes de de assim fazer disso também um modelo imediato para pensar qualquer coisa contemporânea mas é claro que essa possibilidade está aí também me interesso por isso não só como um tema histórico mas como isso pode ser interessante hoje André eu vou pedir licença para estar aqui mais pertinho de vocês para poder ver todo mundo sabe Tereza porque eu tenho um problema aqui para a gente não é para totalizar não as minhas questões quando eu trago da pessoa com deficiência mas eu vou tentar falar aqui como intérprete criadora porque está acontecendo uma coisa horrorosa com as pessoas cegas que é a tal da audiodescrição não sei se vocês já ouviram falar sobre audiodescrição é quando um espetáculo de dança está no equipamento e eles estão cumprindo a lei da acessibilidade e a audiodescreve um espetáculo se vocês ouvirem uma audiodescrição de dança contemporânea vocês vão sair correndo desesperados e eu queria parabenizar o Alex porque você fez uma das audiodescrições mais lindas que eu ouvi aqui tanto do trabalho da Lia Rodrigues da Dani Lima quanto do trabalho do CCBB que eu também estava lá no dia quando você estava relatando aqui por que eu estou dizendo isso? porque o Carlos Gomes o ano passado viveu uma experiência dos últimos domingos terem audiodescrição e eu lamentavelmente ouvi a audiodescrição do trabalho do João Saldanha das aventuras dos pássaros então me parece que nós artistas nós pesquisadores professores faculdades centro coreográfico Paula More que está aqui sabe precisamos descobrir como a dança contemporânea vai enfrentar os audiodescritores que são de letras de tradução e que pensam que podem audiodescrever qualquer coisa a mesma pessoa que descreve cinema dança teatro as pássicas e eles não tem noção de nada e aí por exemplo nesse festival de circo ineditismo também o Júnior o Júnior levou a primeira vez a audiodescrição para o teatro municipal de circo e foi um horror a audiodescrição porque as pessoas não sabem a questão imagética elas não conseguem entender que imagem que a gente está produzindo e aí Portugal está dando um show porque Portugal está fazendo audiodescrição com subjetividade e os audiodescritores brasileiros pensam que não pode ser com subjetividade tem que ser objetivo então eu penso que a dança contemporânea sabe precisa refletir um pouco isso pelos temas da dança como que a gente vai contribuir para a pessoa cega não viver num abismo e completamente distante do papel importante da dança contemporânea era mais um problema que eu queria compartilhar gente, eu queria agradecer a todos a mesa Mari, Tereza Laura, Alex ao público a gente está aqui no sábado as duas da tarde até as quatro desde a manhã na verdade estamos aqui e parabenizar mais uma vez toda a equipe do Temos da Dança claro desculpa eu estava viajando quando você percebeu estava só para como é seu nome? André comentar um pouquinho eu acho que são essas lacunas e esses intervalos esses luzco-fuscos intermitentes estou muito atravessada pela leitura do livro de Dilberman sobre a vivência dos vagalumes e porque é fala demais muita fala e a gente tentar produzir alguns silêncios porque eu acho que a moça do Guarujá ela morreu de rede social ela morreu de sociabilidade para que a gente não morra de rede social até já desculpa última última desculpa eu discordando não acho que é rede social eu acho que já se linchava por causa de rótulos antes de rede social eu acho que ela morreu de palavra de palavra imposta de dizer você é isso só para fechar morreu na rede social né assim essa também é uma diferença essas mortes acontecem por linchamento direto no Brasil só que essa foi obrigada gente obrigada